Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Tudo.com. Bom, como sempre, eu quero convidar você aí de casa a ficar ligadinho aqui na nossa programação, tá bom? E hoje no nosso programa nós vamos falar de um assunto muito bacana. Eu sou suspeita para falar dessa cantora, não é, gente? Quando a gente se encontra, eu acho que 15 minutos é pouco, um bloco só de entrevista não é o suficiente. A querida cantora Perla nos levou para um piquenique. Ah, meu Deus, foi muito show de bola, eu ri a entrevista toda. Ela cantou, ela cantou não, né? Ela contou fatos surpreendentes que ela nunca tinha contado para ninguém. E ela revelou em primeira mão para o nosso programa Tudo.com. Vocês sabem que ela sempre está ligadinha aqui no nosso programa, a Pérola, a Pietra, o Cássio também, a família inteira. Então eles sempre ficam ligadinhos aqui, mandando beijinhos para a gente. Eu sou muito grata pela família da Perla. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por sempre receber a nossa equipe com muito amor e com muito carinho. Mas eu não vou falar mais nada da entrevista, não. Eu quero que vocês acompanhem o que rolou nesse piquenique. Perla, minha querida, é com você. Gente, amiga, nós vamos falar tipo de tudo. Saúde, beleza, criança também, sobre as mamãs. Então Perla e Pietra tem que estar aqui. Com certeza. Então a gente preparou, já que a programação é nova, uma surpresa para você. Eu sei que você sempre vive na dieta e tal, mas no final de semana você dá aquela escapada, né? É, tem um dia, a gente chamou o famoso dia do... O dia que pode tudo, né? Que pode tudo, é. Então, hoje pode tudo? Pode. Então nós preparamos uma surpresa para você. Gente! De um piquenique aqui. Já quero avisar que o sonho ninguém mexe, viu? O sonho é só dela, tá? Estou logo avisando. Você fica à vontade aqui, ó. Gente! Que tem muita coisa boa para a gente comer, para a gente conversar, para a gente bater papo. E hoje a casa é toda nossa. Menina! Você viu que eles capricharam aqui, né amiga? Você está muito chique, bem. Você viu? Olha, eu estou muito feliz. Eu quero avisar a toda a produção da RIT, muito obrigada, viu? Vocês são show, vocês são top. Viu, Carlinha? Arrasou. Arrasou? Arrasou. Então daqui a pouquinho a gente vai começar com... Você que já quer beber alguma coisa, amiga? Olha, minha amiga, eu estou contigo. O que você quiser. A gente faz a fina, né? É. Vocês têm que fazer a fina, né gente? Poxa, a perna chegou aqui, sobe da surpresa, já quer comer todos os lanches. Mas é tudo para ela, com muito carinho. E hoje a gente te trouxe aqui num lugar tão bonito para falar um pouquinho da sua carreira. Porque sempre quando a gente se encontra, a gente fala de tanta coisa... É verdade. E a gente às vezes esquece de tocar nesse ponto crucial, né? É, são muitos assuntos, né? É muitos assuntos, né gente? Quando a gente se encontra, né? É muita coisa. É, a gente fala de maquiagem, é sua benção, graças a Deus. E ontem, eu quero contar para o pessoal de casa isso, que eu assisti um vídeo seu de um testemunho lindo, que você estava grávida ainda da Pietra. Você ainda estava grávida da Pietra e você estava contando um pouquinho da sua conversão. Eu confesso para você que eu chorei muito. Oh, meu Deus. Quando eu assisti... Eu já tinha assistido vários vídeos do seu testemunho, mas esse que você contou realmente tocou muito o meu coração. Por quê? Perla, quando a gente te vê, a gente vê nos seus olhos que você realmente aceitou Jesus. Porque eu sempre falo para o pessoal de casa e tal, eu falo assim, gente, quando você estava assim, no auge, no auge da sua carreira mesmo, com lá Tremendo Vacilão, quem não conhece, né gente, Tremendo Vacilão... Tchurá, tchurá... Tem muita gente nas igrejas que fala assim, irmã Perla, eu sempre fui crente, mas eu gostava já de vocês. Aqui, ó, apresentadora aqui também, né? Sempre acompanhou e tal. Então, assim, quando você estava no auge, a sua música tocou na Finistampa? Foi, eu fiz... Já tinha uma música que eu já tinha gravado, chamada Menina Chapaquente, e quando eu resolvi largar tudo, sair, essa música entrou na novela Finistampa, da Rede Globo. E aí acabou que ficou naquela coisa, tipo, aquele constrangimento, porque as pessoas começavam a ligar, Perla, a gente quer você aqui no baile. Não, Perla, não faz mais baile. Mas como assim? De nada! De nada! Tipo... É do nada? É, do nada. Perla não faz mais. E foi algo realmente assim, que ninguém entendeu nada, né? Muita gente me pergunta, até hoje, o que que te fez abrir mão? Eu fiz uma entrevista com um apresentador, depois vou te mandar essa entrevista, foi na CNT, e ele concluiu a matéria assim, ó, a Perla bateu com a cabeça na parede, na montanha, querendo tirar sarro, né? E realmente, eu não bati com a cabeça na montanha, como ele disse, mas realmente muita coisa mudou na minha vida porque eu decidi mudar. Sim. A gente que decide na nossa vida. E eu quis explicar isso pra ele. É verdade. Só que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então você vai falar pro ímpio, algo que só espiritualmente se disser, nem infelizmente não tem como. É verdade. Mas assim, eu tentando, tentando, e ele, no final, ele me agradeceu e tal. Só pra resumir pra você, é, hoje, as pessoas perguntam muito por que eu não faço as TVs seculares, né? Ah, porque você não faz. Não é porque eu não quero, é porque as pessoas não chamam, né? Por conta disso, porque não tem o que perguntar. Porque o que perguntar, eu já vou sempre responder as mesmas coisas e vai ficar aquela coisa assim, ah, não me deu resposta nenhuma porque eu não tô entendendo nada. Viver pra Cristo é viver com renúncia, queridos. Tudo aquilo que te afasta de estar na presença do Senhor, de se dedicar realmente à obra, é aquilo que você não deve fazer. Aquilo que vem é envergonhar, aquilo que vem é... Você tem que se apartar. Então, muitas pessoas não entendem porque você sempre foi uma estrela. O que você quisesse, você tinha toda hora, você tinha um glamour. Então, você tinha todos os seus pés, vamos dizer assim. Então, como largar isso tudo pra servir a uma pessoa que você não vê, pra um Deus que você sente que ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas que você não tá vendo? As pessoas não conseguem entender isso. Ué, mas como assim a Perla não era feliz? Lógico que ela era feliz, eles não acreditam em Perla. Normalmente as pessoas veem a capa, né? E é aquilo que eu falo até que a gente tem que tomar muito cuidado, Carlinha. Tá bom a gente falar sobre esse assunto porque nós sabemos que até mesmo dentro das igrejas existem muitas pessoas assim. Nem todo mundo que tá ali é realmente dali. Tem pessoas que estão ali e estão num processo de tratamento. Então, a gente às vezes vê as pessoas na igreja e quer botar todo mundo no mesmo pacote. Não é. O que acontece é exatamente isso. Tipo assim, a pressão é muito grande, né? Como você falou, a Perla. Ainda tem isso, Carlinha? Ainda tem. As pessoas ainda têm. Chego nas igrejas, as pessoas ainda me conhecem. Tem todo o carinho. Eu tenho um carinho muito grande, você sabe disso. Eu sempre atendo as pessoas com muito carinho. Quem acompanha o meu trabalho? Sim, porque você não pode virar as costas, né? De jeito nenhum. Eu trato todo mundo com muito carinho porque são pessoas que honram a minha vida. Pessoas que compram o meu material. Pessoas que me acompanham, oram pela minha vida. Então, é mais do que justo eu estar sempre retribuindo. Agora, esse lado mesmo das pessoas, como eu posso dizer, querem misturar muito. Ah, tá todo mundo no mesmo barco. Porque infelizmente, coisas ruins acontecem dentro e fora. Pessoas mais chegam pra querer se misturar ali, né? É o joio do trigo, né? A gente tem que separar realmente porque se a gente botar todo mundo no mesmo pacote, minha filha, a gente não vive o reino. Mas se a gente olhar pra Cristo, a gente vive o reino e acabou. Então, é isso que eu botei na minha cabeça. Eu vou viver o reino, vou viver Cristo, independente do que eu passe, eu não vou olhar pro homem, vou olhar pra Jesus, porque o homem em algum momento vai falhar, mas Jesus não falha conosco, né? E é exatamente isso, aquilo que eu não vejo, assim, no natural, nos meus olhos naturais. A gente não vê, né? Deus, mas a gente sente, a gente crê, a gente vive. Então, as pessoas falavam, caraca, mas você tá triste e tal. Só via aquela capa da pessoa feliz que tava ali na televisão, mas triste, ouca por dentro. Triste, uma pessoa que não tinha felicidade nenhuma, entendeu? E quem conseguiu preencher isso foi Deus. Então, no dia que eu tive um encontro real com Deus, eu falei, não, eu quero viver isso pra sempre. Eu não quero só uma coisa passageira, não. O que é passageiro é o que o mundo faz, né? Aquela alegria momentânea do mundo. Mas o que Deus tem pra gente é eterno, é maravilhoso. E teve uma pessoa que foi fundamental na sua conversão, né? Um jovem que está ali sentado, sabe? Ali doido pra comer. Ele não gosta de aparecer. Ele não gosta, gente. Cássio não gosta de aparecer. Eu vou fazer o cantinho Perfeito Amor, que a gente tem um quadro novo no programa. Ah, é? Como é que é isso, Carlinha? Perfeito Amor. O que? Vou te contar. Vocês dois, a gente leva vocês pra um lugar, e você vai ter que descobrir tudo que ele escreveu na lousa, e ele, ao seu respeito também, é um jogo que faz, sabe? Olha, gente. Pra ver se conhece realmente. E Cássio está convocado a participar aqui do nosso jogo, né, Cássio? E ele foi fundamental também na sua conversão, não foi, Perla? Olha, eu falo o seguinte, assim, existem pessoas que Deus faz com que chegue perto de você. Ele monta situações, circunstâncias, né? Ele monta essas estratégias por causa de Deus, né? Que a gente nunca entende só Deus realmente é que faz. Então, assim, eu já tive muitas oportunidades de conhecer muitas pessoas que eram da igreja, mas que eu não queria ouvir nada de Deus e tal. E, realmente, no dia que eu conheci ele foi onde eu comecei a me interessar, abrir meu coração já ficar mais mole e tal, até que, gente, hoje... E é engraçado, né, que você fala que quando ele te chamava pra igreja você sempre arrumava uma desculpa. Sempre. Ai, amor, não, porque, olha, hoje eu tenho um compromisso. E aí, gente, eu tive um show, entendeu, com o jovem latino. E aí eu não fui, por quê? Porque eu tinha esse compromisso, tipo assim, não era um show meu, era algo que eu iria fazer uma participação e eu iria, né, se eu quisesse ir, eu iria. Mas, como já tava tudo marcado, eu falei, pô, tá marcado, cara, como é que eu vou fazer isso com o latino e tal? Aí, no dia, ele me convidou, eu falei, é, ele sempre me convidava, eu sempre dizia não, não, não. E nesse dia eu disse, lá, achei, me chamei lá, olha, não dá e tal, não tem como, vou ter que ir pra um compromisso e a gente, em outra oportunidade, vai poder fazer. Nossa! E assim, foi aquele dia que Deus falou comigo de uma forma sobrenatural e ali eu já comecei a ficar sensível, quis voltar, né, pra, calma, gente, são as coisas que acontecem, entendeu? É, tudo aqui assim, isso, as moscas não tem, a gente tá aqui, ó, vocês estão ouvindo cigarras, entendeu? De natureza, né? Não acontece nas melhores famílias. E aí, eu falei com ele, ele entendeu e foi ali naquele dia, assim, que foi tudo diferente. Eu fui recebida por um abraço maravilhoso de umas senhorinhas, bem senhorinhas mesmo, me abraçaram. Eu precisava daquele abraço, Carlinha, como eu precisava daquilo, foi maravilhoso. E ali o Espírito Santo, ele te preencheu completamente. Exatamente. Aquela alegria que você não sentia, não é? Lá fora, cantando e tal, você começou a sentir dentro do seu ser. Exatamente. E Deus fez a obra completa, né? Realizou o seu sonho. É verdade. Que te deu duas princesas lindas. E a gente vai gravar com elas, porque eu quero dizer uma coisa pra vocês, elas são super assim, entendeu? É, tipo, né? Vê TV, elas já começam. Pega o microfone, esconda. Não sei que essas meninas puxaram, né, querida? Nem um pouco, né? Não sei, mas as jovens podem ver uma câmera que elas já sabem olhar. Eu acho incrível como elas já sabem. Tipo, eu fui fazer um programa, né, aí acendi a luzinha assim, e ela... Já? Tu crê? Eu crê, acredito, gente. Acredito, foi muito bom. Acredito, muito bom. Foi muito legal. Agora, Perla, conta pra gente o segredo. Infelizmente, muitas jovens passam um problema aí na vida sentimental, né? Sim, sim, sim. O coração ferido e tal. E nessas... No mundo, infelizmente, os meninos não têm essa responsabilidade, né? Acabam traindo as meninas. E nós, mulheres, temos um coração muito frágil. É verdade. A gente acaba se apegando demais, a gente ama demais, se entrega de fato e de verdade. Qual o segredo pra esperar no Senhor Jesus, pra não fazer a escolha errada? Porque Deus te deu a pessoa certa, hoje você tem uma família feliz. Qual é o segredo? Eu digo o seguinte, assim, se dependesse de mim, como eu era uma pessoa que não tinha Jesus, de repente não seria da forma que é hoje. O Cássio segurou muitas pontas. Um dia você tem que trazer ele pra ele descontar. Ele vai vir. Porque assim, na verdade, quem esperou mais foi ele. Não fui eu, assim, eu não tinha Jesus, então eu queria era mais por ti mesmo e tal. No caso dele, ele realmente, sabe, abriu o coração dele. Não queria porque era uma pessoa que não tinha Jesus, então realmente no começo foi muito difícil, Carlinha. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu quero falar pra você que tem Jesus hoje, mas que tá namorando alguém que não tenha Jesus, é muito complicado, muito difícil. Pense direitinho, sabe? Deus transformou aquilo que seria uma coisa péssima em algo positivo, porque Deus é Deus. Ele faz isso, faz. Só que se a gente tem a possibilidade, no meu caso, era casada com ele já, então não teria você parar porque ele não me entende, eu não entendo, isso não existe. Mas, cara, eu creio no seguinte, o amor, ele é um sentimento que ele vem realmente de Deus. Deus é amor. Então, ele coloca, ele derrama o seu próprio amor dentro do nosso coração. Quando chegou esse amor dentro do meu coração, pelo meu marido, tudo foi diferente. O começo do casamento é difícil pra qualquer casamento. Se não é ímpio, é crente, é qualquer casamento. Dificuldade bate na porta de todo mundo. E eu vou dizer pra você que eu vou fazer cinco anos de casada agora em março. Cinco anos de casada e até hoje tem coisas que ele vai me olhar assim, tipo, não gostei. E eu vou olhar e vai dizer, eu também não gostei. Mas o que faz com que a gente venha se entender hoje? O amor de Deus, que vem diretamente de Deus. Então, vai ter coisas que eu vou fazer bico, mas eu vou guardar aquilo ali. Eu vou entrar dentro do quarto e eu vou dizer, pai, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou, sabe? Eu estou triste, porque tristeza é um sentimento que ele vem, mas ele dá e passa. Ele não pode permanecer, porque se ele permanece, vem a mágoa, vem o rancor, vem a falta de perdão. E isso não pode acontecer. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse sentimento tem que... É igual aquilo, passarinho ele passa, mas ele só faz ninho se a gente deixar. Então, ele pode passar e a gente fazer assim, ó. Não, sai passarinho, a gente não quer aqui. Mas se você deixar, ele faz ninho realmente. Linda demais, não é, gente? Muito bacana, ó. A gente até dançou lá. Eu quero, meu senhor. Não vou cantar, não. Pode deixar. Isso eu deixo pra Perla fazer. Ela falou também um pouquinho da linha de maquiagem. Desirê. Muito bacana que ela está participando aí dessa parceria. Olha, fiquei surpresa. E ela falou um pouquinho da dieta dela. Gente, será que está dando certo? Será? É, ela revelou vários segredos. Então, Perla, beijo no seu coração, minha flor. Que Deus continue te abençoando abundantemente, tá bom? E no próximo bloco, você não pode perder uma repórter nova aqui no nosso programa. É, gente, como será que ela se saiu? Eu estou muito curiosa pra ver essa matéria. Não vou falar ainda, vou deixar um suspense no ar. Mas você aí de casa, não troca de canal não. Não saia daí que o Tudo.com volta já já. Tchau.